Estamos de volta com o Bande Cidade, 7 horas e 14 minutos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorizou a Prefeitura de São José dos Campos a reajustar a tarifa do transporte público. O aumento havia sido barrado no início do ano após uma ação movida pela Defensoria Pública que contestava o valor apresentado. O reajuste previsto pela Prefeitura é de 7,3%, o que eleva o atual valor da tarifa de R$ 4,20 para R$ 4,50. No passe comum e R$ 5,00 no dinheiro. Por nota, a Prefeitura disse que vai analisar a decisão da Justiça. Hoje, a partir das 10 da noite, a Prefeitura de Taubaté, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, inicia a operação para o transporte e colocação das vigas do novo viaduto da Independência. Entre as 11 da noite de hoje e as 5 da manhã desta quarta-feira, estão previstas interdições na viadutra e também na atual estrutura do viaduto para a realização dos trabalhos. Os bloqueios vão ser definidos de acordo com o andamento dos trabalhos. Dois mega guindastes vão ser utilizados na operação para a colocação da nova estrutura de concreto. Para amanhã, novas interdições também estão previstas entre 11 da noite e 5 da manhã. Na quinta, na sexta e no sábado, a Prefeitura também pretende seguir com os trabalhos sempre entre o final da noite e a madrugada. Durante este período, a rota alternativa para quem segue sentido Barreiro é acessar a Avenida Bandeirantes e ir até o túnel de acesso ao shopping. Para quem está saindo do bairro, para seguir sentido Centro, a alternativa é seguir pela Avenida Dom Pedro I e depois acessar o túnel do Mercatal. O novo viaduto da Independência faz parte do pacote de mobilidade urbana financiado através de um empréstimo internacional. Os trabalhos estão orçados em 14 milhões e meio de reais e devem ser concluídos no segundo semestre deste ano. Esporte. Em dois meses de competição, São José perdeu 12 partidas no NBB, o Novo Basquete Brasil. Já são seis rodadas sem vitórias no campeonato. Hoje, os joseenses entram em quadra novamente e enfrentam o Corinthians, logo mais a partir das 8 da noite, em busca de pontos para conseguir ficar entre os 12 primeiros colocados, o que garante a classificação da equipe. São 12 derrotas e apenas três vitórias em 15 partidas realizadas no NBB. Este, o Salto Basquete de São José, na primeira fase da competição. São seis rodadas sem vencer, dois meses longe das vitórias. O que será que deu errado até aqui, hein? Uma das coisas que eu vinha conversando bastante com eles, né, no início da temporada, que nós precisávamos ter uma consistência defensiva. Nós não tivemos essa consistência defensiva durante o primeiro turno e isso nos causou muitas derrotas, né, e uma situação que nós estamos hoje na décima quarta colocação. Sabemos que podíamos ter feito uma sequência melhor de jogos e parte muito também da adaptação. Acho que demorou um pouco, acho que cada time tem o seu período, acho que demorou um pouquinho. Mas agora é olhar para frente porque o São José entra em uma nova fase da competição. Ainda dá tempo para fazer, dos 15 jogos que restam, um campeonato de recuperação. O objetivo é classificar, então, para isso, é importante estar entre os 12 primeiros para ter chance de disputar os play-offs da competição. Esse é o objetivo, acho que tudo é novo, é uma segunda parte. Fizemos alguns jogos que poderíamos ter, tivemos muitas chances de ganhar o jogo. Eu acho que não ficamos tanto atrás assim dos outros times, por pequenos detalhes, não conseguimos a vitória. E a gente está trabalhando firme, trabalhando duro para reverter a situação. O São José está na 14ª posição, ou seja, é o antepenúltimo na tabela. Agora, nessa nova fase, começa logo encarando o Corinthians, que tem uma melhor posição, mas, mesmo assim, vem de uma sequência de derrotas. O time não vence a três rodadas no NBB. Eu acho que vai ser um confronto bom. A gente conhece bem a equipe, tem feito um bom jogo com ele, é uma grande equipe. E a gente tem que soltar a condição de ir lá na casa deles e tirar essa vitória, que a gente está correndo atrás disso. É um novo campeonato para o São José. Chance de mudar o cenário. É assim que a torcida pode encarar também. Vamos sempre estar lutando, sempre buscando o resultado. E o torcedor está de parabéns, porque ele tem nos apoiado. Essa edição completa do Bande Cidade se revê no canal da Bande Vale no YouTube. Outras informações da nossa região amanhã, a partir das 7h30 da manhã, no Bora São Paulo. Fique agora com os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. E a partir das 10h da noite, não perco o Bande Notícias com análise dos principais assuntos do dia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho